Berga, só não tinha... Nossa, agora, agora, agora... Ah, não, 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 não... Me vão matar, não, não, não... Não me saiu um brindador, não, não, não... Não, 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 não... Ah, solto... Pai, eu vou me derrubar... Pai, eu vou me derrubar... Caramba, eu vou me derrubar... Nomás me desabordaram um ataque orbital... Ah... Me desabordaram um ataque orbital... Não me deixam correr... Ametralladora, não acho que me deixam agarrar... O seu esforço já valeu o cheto Não está mais em 4 horas O esforço me quedan 4 Nos quedan 4 nomás e já valeu o cheto Esta pendeja é a pendeja Porra, tu somos no perimento para correr Ven Vem Não sei de que maneira de caminar por gosto que ele Ah, como chingas tu, vela Requestando órbita o strike Não, ele tem que atacar Não, pois já os matou A patria 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 Ele matou a vela Já te lo traigo, já te lo traigo Que diabos é que é que está aqui? Que diabos é que está aqui? Que diabos é que está aqui? Mira, filho de puta Ai, que diabos é que estábamos morto Nós já fizemos ver, e não fizemos a missão Como é que está no final de missão? Porque eu já fui para lá e não consegui O que ele me seguiu? Pois não, não existe Não existe Não existe, não existe, já não posso subir? Só o último que sou porque não podemos subir Eu não posso subir a nenhuma parte Aqui, cara, aqui Aqui está o outro Aqui está o outro E2, press o outro Diz o pan com tomate Diz o pan com tomate Diz o pan com tomate Capibara, pegaste um sample raro Pegarei Terrível Pegaste Pegaste Tem um inimigo ali atrás Vamos fazer esta vergonha Que culpa, que culpa é essa? Me queda um trarrefojo Vai Vai Ech 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 não mames, filho da puta madre não mames, salve a verga me matou o peso de verga não, 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 não dois reforços não, não me vi, filho da puta eu cheguei ai, eu sonho de risco de reagir voce mas até o outro deixa ele vai, ela vai, vai, vai não, 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 não vai, não, não Me mataram porque não tenho municione de novo, me cago em su madre Este jogo eu não entendo Eu não tenho mais reforço Eu não tenho mais reforço Espere, filho da puta madre Olha, eles estão guardando um orbital, não é Ah, velho Passagem de trânsito 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 Um cristal Vem, eu cortei, eu cortei Temos que levar Temos que levar para cá, vamos para o ponto verde Aqui Para o verde Para o verde, sim, vamos para o verde Não, porque temos que levar essa mãe ainda para... Para onde? Para onde que ir? Para o verde Para o naranja Para onde que irá? Para onde que irá? Para onde que irá? O que é um ponto melhor? Um computador fixo Um segundo é um computador Então aqui eu estou Ah está agora que eu passei porque eu não comece Aqui está o lado Ah O que é um computador? O que é um computador? Não, não, não Não, não, não Eu acho que está encirificado, eu imagino que está afogado Não, não Não, não Eu não estou pegando sem nada Não, não Não, não 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 E assim que ele está opening Sim Ame né né vamos lá já não me livai já não me livai já não me livai já não nos livai vete indo por barco já Ah, ok Você tem que trazer o paciente, você? O B3? E a sorte não, o B2 é um morro Um morro pro Que apoiado? O B3 O B3 Não posso trazer o B3 O B3 está lagueando? vai levar na missão oi 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 courde oi 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim O que é isso? 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 O que é isso?